Olá pessoas, eu sou o Gustavo Pinheiro e tá porra mano, o que aconteceu nesses últimos dias? Vamos explicar toda essa treta sem enrolação. No mês passado aconteceu um massacre em Suzano, em uma escola. Então uma investigação foi feita e descobriram que os garotos que fizeram o massacre pegaram instruções e dicas em um fórum da Deep Web. Como aconteceu na Deep Web, meu canal relacionado à Deep Web, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre. Mas dando mais ênfase ao Sean, onde o garoto pegou as instruções. O que aconteceu nesse vídeo foi o seguinte, eu tava mostrando o Sean, mostrando as publicações que tinham lá e tinham alguns comentários ligando o Felipe Neto ao acontecimento. Eu passei rápido pelas publicações, dei uma lidinha rápida e depois continuei seguindo o vídeo. E aí muitos de vocês viram isso e ficaram, mano, como assim o Felipe Neto? Como eu acompanho muito o YouTube há bastante tempo, na hora que eu tava lendo eu entendi o que o pessoal tava querendo fazer referência. E como muitos de vocês ficaram em dúvida, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre. Nesse novo vídeo eu contei que o Felipe Neto fez um vídeo lá em 2016 falando sobre um pedófilo e falando que a origem dele é em Sean, da Deep Web. Aí ele pediu pros inscritos dele entrarem em alguns Shans e começarem a comentar sem parar pro Sean virar uma bagunça e acabar o site. Depois que eu expliquei isso, eu comecei a falar por que aqueles comentários lá do Sean, da Deep Web, estavam falando sobre o Felipe Neto. Eu falei que o que esse pessoal do Sean tava dizendo era que os meninos que fizeram o massacre tinham conhecido o Sean por meio desse vídeo sobre o pedófilo que o Felipe Neto fez. Resumidamente foi isso. Eu postei esse vídeo, deu uma semana, eu fui viajar. E quando eu vi, o vídeo apareceu no New York Treta. A partir daí apareceu no giro dos youtubers, chegou no Nando Moura, chegou no Clayson, chegou no Felipe Neto. Criou uma treta gigantesca no YouTube. E muita gente começou a xingar pra caralho o Felipe Neto. Tomando como verdade absoluta o que eu disse e afirmando que, tá vendo aí o que o Gustavo falou? Você é um assassino. Até um deputado federal provavelmente viu o meu vídeo ou alguém comentou pra ele sobre o assunto e fez uma declaração pública no Twitter afirmando as coisas que eu disse e até mesmo inventando coisa. E não, mano. O intuito do meu último vídeo era só mostrar o que o pessoal do Sean tava falando. Só. Eu sei que eu cometi um erro gravíssimo ao escolher as palavras pra poder fazer aquele vídeo e se eu tivesse escolhido frases melhores, esse rebuliço inteiro não teria acontecido. O que deu a entender é que eu tava afirmando que o Felipe Neto era culpado e que ele tinha envolvimento com o crime, mas não. Sem querer afirmar nada, até porque não existem provas suficientes pra poder afirmar que o Felipe Neto é culpado de alguma coisa. Depois de postar o vídeo e ver a repercussão, eu percebi a cagada que eu fiz escolhendo as minhas palavras e a cagada que eu fiz à figura e à imagem do Felipe Neto, relacionando ele a um crime absurdo. Então fica aqui meu pedido de desculpa ao Felipe Neto pelas minhas palavras, pelo vídeo inteiro, por ter feito tanta gente tomar como verdade aqueles comentários horríveis. Eu reconheço que foi um grande erro da minha parte ter feito aquele vídeo, que não foi certo e que também eu não gostaria que fizessem comigo daquela maneira. O intuito não era de respeitar ninguém ou afirmar alguma coisa, mas como acabou acontecendo por erro meu, fica aqui meu pedido de desculpas não era pra imputar o crime a você nem a ninguém. Eu não fiz com o intuito de estragar a imagem de ninguém, não. E se você que tá assistindo viu aquele vídeo e mandou pra alguém, ou conhece alguém que tá comentando sobre esse caso, manda esse vídeo aqui pra ele pra ele não ficar com uma ideia errada na cabeça. Não existem provas de que ele é culpado de alguma coisa e também é um grande erro você relacionar a imagem de alguém a um crime desse tamanho. Então tá aqui meu pedido de desculpas, minha retratação. E só algumas considerações finais. Eu tava percebendo que eu tinha cometido um erro lá quando começou a repercutir o vídeo. E aí eu vi o vídeo do Pablo, do canal Pablo Castro, no qual ele fez um vídeo falando sobre o meu vídeo. E falando de forma educada que o que eu fiz foi um erro e até um crime. Aí depois que eu vi o vídeo dele a ficha caiu totalmente e eu vim aqui fazer esse vídeo. Então obrigado Pablo, o link do canal dele tá aqui se você quiser conhecer. Ele fala sobre direito, mas voltando mais ao YouTube. Tipo no caso do que ele fez comigo. Enfim, conhece lá o canal dele, o link tá aqui no card. E eu também queria dizer que só porque eu falei do Felipe Neto, muita gente começou a falar que eu apoio Nando Moura ou Bolsonaro. Não. A galera polariza tudo, mano. Só porque eu falei do Felipe Neto, automaticamente falaram que eu apoio Bolsonaro. Qual a lógica? E agora eu tenho certeza que porque eu disse isso, muita gente vai começar a falar que eu sou esquerdista. Que eu apoio uma revolução comunista no Brasil. E que eu apoio a ditadura na Venezuela. Porque essa é a lógica do povo. Se é contra um, automaticamente apoio o outro. Não, mano. E eu não sou de esquerda. Nenhuma ditadura é boa. E para de envolver política em tudo, velho. Pelo amor de Deus. Muito obrigado por assistir essa retratação aqui. Um abraço e tchau.